Esse homem foi executado a tiros na madrugada de hoje, foi na cidade de Duconde, aqui no litoral sul da Paraíba. Ele foi executado, gente, presta atenção, ele foi executado com mais de 50 tiros. Mais de 50 disparos foram efetuados contra ele. Tá vendo esse monte de plaquinha no chão? Um monte de plaquinha são os números colocados pela perícia. A perícia que vem para buscar detalhes, indícios no local do crime e vai colocando essas plaquinhas. Foram contados 50 disparos, mais de 50 tiros foram efetuados contra esse rapaz. Vamos falar ao vivo com o David Martins, que tá aqui, ó, na tela. David Martins, é uma clara cena de execução, mais de 50 tiros, meu amigo. É uma cena impressionante com as plaquinhas ali no chão. Bom dia pra você, bem-vindo ao Correio Amanhã, David. Oi, João. Deixar aqui primeiro o meu sentimento de solidariedade, amigo, pelo que você passou aí durante a madrugada. Eu imagino que deve ter sido um grande susto. Estamos aí pra contar a história. Conta conosco aí pra se precisar de qualquer apoio, viu? Pois é, meu amigo. Vamos falar desse caso aí durante a madrugada. Foi lá no município de Conde, uma região rural conhecida como Sítio Guaxinduba. Um nome difícil. Sítio Guaxinduba. Foi o local onde aconteceu esse caso durante a madrugada, no início da madrugada desta terça-feira. A vítima lá, José David Ribeiro dos Santos, tinha 19 anos. Tava na região há pouco tempo, 30 ou 40 dias, segundo os familiares. A casa foi invadida durante a madrugada. Criminosos arrombaram a porta, chegaram no local, gritando o nome da polícia. Pegaram a vítima, arrastaram para a parte de fora e ele foi executado com mais de 50 tiros. Pelo menos 50 foram contabilizados. Aí depois daí a perícia disse que não há mais condições da gente contar, porque a perícia demorou quase 3 horas para ser realizada diante de tantas evidências, de tantas coisas que ficaram no local. Então foram mais de 50 tiros com certeza. Armas de calibres diferentes foram utilizadas nessa execução. Revólver, pistola, provavelmente uma arma longa também foi utilizada nessa execução. Esse rapaz estava morando lá há poucos dias. Ele veio de outra região, lá do município de Conde, uma outra comunidade. Mas aí a polícia perguntou para a família, por que ele saiu de lá para cá? E a família disse, eu não sei. Ele estava recebendo ameaça, a família disse, eu não sei. Ele era envolvido com facções, a família disse, eu não sei. Então, diante dessa dificuldade de informações, da própria família, com relação à vida do José David, ficou muito difícil a investigação da polícia. Então, no local, o que teve para se fazer foi apenas coletar os vestígios deixados pelos criminosos, os cartuchos, os estojos das munições e remover o corpo. A polícia está investigando. Esse caso foi lá no Conde, então, quem apura nesse primeiro momento é o pessoal que está de plantão na delegacia de Alhandra. E depois dessa primeira coleta, tudo é encaminhado para a delegacia responsável lá na cidade de Conde, para poder investigar, saber quem era esse jovem, se estava envolvido com alguma coisa errada. Mas dá para ver que o crime foi praticado com muita raiva, muita violência, mais de 50 tiros. Até agora, João, ninguém foi preso. Eu volto com você. Muito bem, David Martins. Obrigado. Obrigado pelas informações. E como eu falei, é uma cena clara de execução. Agora, saber, investigar e saber qual que era o envolvimento. Se ele tinha esse homem algum envolvimento ou não. Se vinha sofrendo alguma ameaça, amigos, familiares vão poder dizer isso à polícia. Até porque você vê aqui, é um lugar ermo, um lugar escuro, meio distante ali de outras casas. Você vê que não tem nada do lado. Pouca iluminação também aqui, pouca iluminação. E isso acaba dificultando a polícia a ter informações. Informações de pessoas que viram até mesmo a câmera de segurança para chegar até os atiradores. Porque aqui não foi só uma pessoa que atirou, não. Aqui, eu acredito que várias pessoas ou a pessoa que atirou estava com mais de uma arma, obviamente. Mais de 50 tiros, meu amigo. Você imagina só. Vai ver várias pessoas desceram de um carro e meteram bala. Descarregaram os revólveres contra as pistolas, né? Contra esse homem que acabou não resistindo. Obrigado, David Martins. Valeu pelas informações.